Salve, salve galera! Bem-vindo ao canal Silveira CX, um canal muito top pra você de motovlog, super telas coloridas, unbox, tutoriais e muito mais! Lembrando que a gente tá com o vídeo aí toda terça e quinta, a partir das 19h. E hoje, vou trazer pra você um super tutorial, te ensinando aí algumas funções do YouTube, né? É pessoal, isso mesmo, hoje você vai aprender como alterar a velocidade do vídeo, como ver os cards que estão disponíveis aí no vídeo que você tá assistindo, quais foram os cards que foram colocados aí no vídeo, como acelerar o vídeo também, né? E como assistir o vídeo na qualidade Full HD, né? De repente, você tem uma internet boa e que melhora a qualidade do vídeo e você vai aprender esses macetes, né? Essas funções hoje, aqui no canal Silveira CX. E, se gostar desse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal, para ativar as notificações e comentar aí se funcionou com você, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom pessoal, já aqui no canal, né? Vou selecionar aqui um vídeo pra gente ver, né? Essas funcionalidades, né? Que o YouTube disponibiliza no aplicativo. É... Vamos ver aqui... Eu vou pegar essa aqui, né? Do City do Bosco, tá? Beleza, pessoal! Já aqui no vídeo, né? Você vai clicar primeiramente aqui nessa engrenagem, né? No canto inferior direito. Aí tem opções aqui, é a opção primeira, anotações, né? Você vai ativar. E, depois que você ativar essa opção, é no canto superior direito, você vai ter aqui os cards do canal, tá? E aí você, clicando, vai mostrar quais os vídeos, né? Que tem aí no card, né? Durante esse vídeo, tá? De repente, o vídeo tem de 20 a 30 minutos, né? E você não quer assistir todo. E você tá interessado em saber quais cards irão aparecer no vídeo. E aí você vai clicar aqui, né? Na tela e vai ver aqui, ó. Esse pontinho branco, tá? E aí todos os cards vão estar aparecendo pra você aí, durante o vídeo. Outra opção aqui, é a questão da velocidade, né? Você vai clicar. Aqui tem a velocidade lenta, né? Que é 0.25 até 0.75. Aí vai ficar bem devagar a imagem. Vocês podem ver. Vai ficar bem lenta a imagem, né, pessoal? Vocês percebem aí que já tá, ó, como se tivesse, né? Com delay, né? Aqui é a velocidade normal. E o legal é que vocês também podem estar aumentando a velocidade, né? Vou botar aqui na velocidade máxima. Que é 1.75. E vocês observam, né? Que já começa a passar tudo rápido, né? Muito boa essa função. Bem interessante. Porque você pode alterar, né, galera? A velocidade. De repente você quer ver um vídeo assim mais rápido, né? Resumidamente. Você pode alterar essa velocidade, tá? Então deixa eu colocar aqui na velocidade normal. Outra questão é a qualidade, né? Que é a principal. Aqui a gente tem a 144 pixels, né? Que é a mais fraca. A 1080, né? Que é a mais elevada. Que é Full HD, tá? E se você colocar aqui na menor, você já vai ver a diferença. O vídeo vai cair bastante, né? Ficou a imagem meio que desfocada. Não fica muito legal, né? E aí você vai a opção mais elevada, né? Que é Full HD, né? 1080 pixels. E aí você já vai perceber a qualidade aí da imagem, né? Olha, galera. Bem legal, né? A diferença é bem significante. Então tá aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje, né? Um vídeozinho básico, mas pra te mostrar aqui esses detalhes, né? Que tem no aplicativo do YouTube. Anotações, velocidade e a qualidade, né? Porque quem não gosta de assistir um vídeo aí, tem uma qualidade legal, né? Lembrando, pessoal. Aqui a respeito da qualidade, que o ideal é deixar no máximo até 720 pixels, né? Isso pra quem tem internet boa, né? Pra quem não tem internet muito boa, não é recomendado, tá bom? Bom, espero que tenha sido útil pra você esse vídeo, né? Espero que tenha gostado. Se gostou, já aproveita pra se inscrever no canal e também pra ativar as notificações. E aí nas próximas semanas tem mais novidade aqui no canal. Valeu, tamo junto e até a próxima. Tchau, 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 tchau.